Show, né? Show do Rosão, 5x0. 0x5. Eita, pô, Cláudio, saiu antes de você agradecer a ele, já é mágico, mas... Rapaz, temos o batidor de pênalti, temos o jogou bom, jogou bom, jogou, jogou e fez uma coisa. Você falava muito disso, né, dos pênaltis do Ceará e tal, o homem já chegou e já aguardou, né? Rapaz, hoje foi o jogo, a torcida do Ceará em peso comentou a mesma coisa, tweetou a mesma coisa. Hoje o torcedor do Ceará viveu um dia completamente atípico, assim, dois pênaltis, converteu os dois, aproveitamento do Ceará em pênalti é muito próximo de 50%, então, assim, era para ter perdido um hoje pela lógica, ou os dois, converteu os dois, teve gol de centroavante, que é algo raro, teve gol de jogada ensaiada, que é outra coisa. Não gastou nada, hein, Léo? Rapaz. Não gastou, não. Foi complicado, viu? O problema é gastar, viu? Foi complicado. Rapaz, a gente, o povo, o povo estava achando golaço, o pênalti de Giancarlo, golaço, porque o pênalti bem batido, eu nunca vi um pênalti desse tão bem batido, assim, pênalti bem batido, o pênalti bem batido, assim, forte no alto, o goleiro caindo para o outro lado, o povo estava meio desacostumado. Exatamente, mas é isso, o Ceará fez 5x0. Estou sempre dando tempo com tudo isso que o Léo falou, o Ceará faz 5x0. E aí, Léo, queria que você trouxesse aí a tua visão inicial do jogo, um jogo que o Ceará consegue se impor, né? Traz os três pontos de volta, um jogo com Vina de titular, aquele time que a gente colocou lá quando a gente fez a... não era exatamente o mesmo time, mas um time próximo. Essa era a grande chave, né? Ter Vina e Giancarlo juntos. Não sabia se Vina ia ficar, inicialmente não, depois parece que sim, aí surge o Fluminense, se ele não vai, ficou. Pelo menos, por enquanto, ficou. Enquanto fica, vai jogando, né? E aí, joga ao lado de Giancarlo. E o que é que a gente... o que é que você viu aí desse primeiro jogo do Ceará, dessa estreia do Ceará, essa vitória por 5x0, Léo? Hoje foi um jogo bem atípico, até para os padrões do Ceará, assim, fora todas essas situações que, para o torcedor do Ceará, são bem marcantes, mas atípico, porque o jogo de estreia, geralmente, no Campeonato Cearense, é um jogo bem truncado, bem chato, assim, não que tenha sido uma grande exibição, mas foi aquele jogo certinho, honesto, assim, ritmo mesmo de treino, como gosta do maestro, um match-treino, um ritmozinho de... Já citamos aqui hoje, já citamos aqui hoje o match-treino. Um ritmozinho mesmo, assim, de treino, durante a semana, nos treinamentos que o Gustavo Mourinho, ele vinha realizando, desde a apresentação do time, ele vinha mantendo sempre um 4-4-2 e recentemente, com a chegada de algumas peças, ele, nessa semana, treinou praticamente na mesma proporção, entre um 3-5-2 e um 4-4-2, mas com a propensão maior, entrar com 4-4-2 foi assim que ele fez, não inventou muito, tirando a opção do Vina de falso 9, e é algo que o treinador deixou bem claro que vai fazer, assim, enquanto ele tiver com o Vina à disposição, ele vai jogar, e o jogador, ele não vem fugindo de treino, inventando coisa, ele realmente está cumprindo todo o programa que foi estabelecido para ele, e foi algo até que a gente abordou sobre essa negociação com o Fluminense, o Gabriel, que é um monstro aí de informação sobre o Fluminense, falou que era uma coisa que era bem difícil de acontecer, e realmente se confirmou, assim, foi uma coisa que o próprio empresário, o jogador ofereceu, o Fernando Diniz vetou de cara, então, assim, o mercado está muito difícil para o Vina, e eu acho que o clube, da parte do Ceará, o Ceará devia estabelecer um prazo, a gente vai tentar negociar, porque o clube realmente precisa negociar por causa do salário, mas vou negociar ali, tentar negociar, tentar arrumar um negócio para ele até maio, se não ficar em maio, aí vai para o sacrifício financeiro, porque o que não pode é essa incerteza de sempre estar podendo perder o jogador, até porque, em caso, perca precisa ir para o mercado. Então, assim, ele foi com esse 4-4-2, com o Michel Macedo também, que chegou muito perto do Goiás, mas o negócio não se concretizou, jogando pela direita, a dupla mais experiente, aquela dupla mais lenta que a gente vinha comentando aqui naquela própria formação de clube, com o Thiago Pagno Sá e com o Luiz Otávio, uma dupla bem lenta, e o jogo de hoje não foi muito exigido, não, acho que o adversário era bem frágil, mas com o posicionamento eles conseguiram ali acertar, eu acho que aqueles espaços mal ocupados ali, normal, para o início de temporada, nada gritante, as laterais, ele começou com o Danilo Barcelos, que esse sim sentiu muito ritmo, assim, bem pesado, foi substituído no intervalo, assim, bem lento, bem sem tempo de bola, esse foi um dos que realmente sentiu a estreia, o Michel Macedo se machucou logo no começo do jogo, com 20 minutos, ele teve algumas lesões na temporada passada, e hoje no começo do jogo já se lesionou, mas assim, o gol ter saído no começo do jogo ajudou muito, assim, o gol saiu com três minutos ali, uma jogada ensaiada, a bola foi cruzada na área, o Thiago Pagno Sá estava ali sozinho, ainda teve frieza ali, fingiu ali, fez um falso, um jogado de corpo ali, conseguiu deixar o zagueiro no chão ali e fazer o gol, e eu acho que deu tranquilidade, porque o próprio Guarani não atacava, né, o Guarani ele não agredia o Ceará, o Ceará controlava o jogo e tocando ali mesmo, até mesmo sem acelerar muito o jogo, o Ceará conseguia chegar, o Jean Carlos controlou o meio de campo, já que o Vini estava jogando de falso 9, e até ficou meio sumido ali durante boa parte do jogo, mas é uma característica, assim, que a gente não pode nem atribuir realmente ao início da temporada, assim, é uma característica dele mesmo, assim, ele de falso 9, ele some muito, assim, perde muito em rendimento, mas o Jean Carlos ali naquele mesmo estilo dele, mais cadenciado, eu acho até que faltou o Jean Carlos mais fazer o que ele costuma fazer, de entrar ali mais na área, finalizar, principalmente pela presença física do Vini ali, ocupando aquele espaço, acho que o Jean Carlos foi mais aquele meia mesmo ali, distribuindo o jogo, aquele meia mais clássico, né, e a gente sempre ressaltou, assim, como faz diferença ter um jogador desse na Série B, e o Jean Carlos foi uma das boas surpresas do jogo de hoje, assim, para o início da temporada, assim, fez uma partida bem correta, bem ok, e a brincadeira surgiu na questão do pênalti mesmo, assim, porque para a gente, veio uma cobrança de pênalti, assim, sem susto, assim, é algo realmente muito raro. O Ceará, com três minutos de jogo ali, foi aquele primeiro tempo mais controlado, assim, o Ceará tentando ali tocar a bola, tentando avançar, o Janderson tentou muito, assim, tentou muito, você via que ele tinha o tempo exato ali da explosão ali do drible, um contra um passava, mas aquela última tomada de decisão, assim, você claramente sentia que ele estava precisando de ritmo, assim, ele fazia tudo correto e no final ele se atrapalhava, dava um passe a mais, saía pela linha de fundo, então, assim, aquela análise que você vê realmente que é totalmente fruto de um início da temporada mesmo, assim, de um jogador pesado, um jogador voltando, mas você via que ali o movimento estava correto, a ideia de jogo estava correta e ali no finalzinho do primeiro tempo o Guarani ainda deu uma tentativa ali, chegou a botar uma bola na trave, num chute meio despretensioso, tentativa de cruzamento, o Richard, eu acho que leu um pouquinho errado a jogada e quase leu, o Guarani empata, mas fora aí duas ou três jogadas ali no finalzinho do primeiro tempo, não levou muito perigo. Já no segundo tempo a história se repetiu, o Ceará já trocando as duas laterais, né, o Michel Macedo logo no primeiro tempo por lesão e o Danilo Barcelos porque vinha realmente pesado, assim, sentiu muito a temporada, acho que é um jogador que vai demorar um pouquinho mais para entrar em ritmo e o Mourinho aproveitou para colocar o William Formiga, né, uma sensação que a gente teve, o Mourinho hoje não esteve à beira do campo, né, por um problema de visto e trabalho, ele como mudou o contrato de clube, né, então tem que ser um novo visto e trabalho, ele precisa sair do país, voltar para o país, etc, e essa história acaba não sendo regularizada, mas ele estava lá em Juazeiro, mas o Mourinho deu sinais que compreendeu o elenco que ele tem nas mãos, assim, tanto pelas peças que ele deixou de fora hoje da relação, que sequer viajaram, assim, que são jogadores muito questionados, são jogadores de, com exceção do Léo Rafael, que é um jogador também na base, todos os que ficaram, Leandro Carvalho, Kelvin, Giovani, são jogadores realmente de entrega tática zero, assim, técnica, tática, assim, são jogadores que realmente não contribuem, que a torcida não gosta, e que ele já afastou, assim, de cara da escalação de hoje, pelo menos, de o início da temporada, e que deu uma sensação até pelas mudanças que ele fez durante o jogo, que realmente ele conhece aquele elenco ali, já está conhecendo, já tem alguma familiaridade, já está entendendo mais ou menos a ideia que ele quer, então ele já tirou o Danilo Bacelos mais pesado, colocou o William Formiga, que também fez uma partida bem correta, na lateral direita entrou o Igor, que é um lateral direito, assim, que a torcida não confia muito, então fez o que se esperava dele, assim, não fez muita coisa, mas sendo justo com ele em relação aos outros, assim, não cobrar muito desse início de temporada, mas o segundo gol do Ceará saiu também com três minutos, mais uma vez se tornando o jogo mais tranquilo, e depois daí não, depois daí foi um passe, né, do segundo tempo, o Janderson voltou, parece que achou aquele tempo, aquele delayzinho que ele tinha no primeiro tempo, parece que ele achou no segundo, e realmente, já dando spoiler, assim, foi o melhor jogador da partida, mas no segundo tempo ele realmente, aquela noção da explosão, aquela hora do drible, ele conseguiu ajustar com a tomada de decisão final, assim, acertou muitos passes, dribles, oi? Não, o término ficou colocado. Ele acertou os dribles, os toques, assim, conseguiu enxergar mais bem o jogo, assim, ser mais efetivo nessa última decisão. Da forma, pelas imagens da Arena Romeirão, sai um pouco do jogo para abordar outra questão, e o excesso de jogos que vai ter no PV, até a liberação do Castelão, assim, tudo bem que é no interior, mas, cara, não tem um voo para Juazeiro, não é tão, também não é tão longe, não sei como é que está a programação dos clubes, não. Se o gramado do PV vai aguentar Ceará, Fortaleza e Ferroviário, jogando lá o tempo todo, tendo um campo nesse nível à disposição? O problema de Juazeiro, o gramado do PV, ele foi recém-reformado, né, assim, tá muito... Sim, mas ele vai aguentar, os três tílios, porque é uma reforma recém, ele vai aguentar o volume de jogos que vai ter. É, porque o Fortaleza não deve usar o PV, né, assim, é temporariamente até... Castelão deve ser entregue até o final de março, o governador essa semana... Tem dois... Esse é o meu ponto, eu sei que vai ser entregue, mas, diga assim, até o final de março, vai estar um desgaste, vão ser três times jogando lá. A pergunta é só se eu aguentar, a pergunta já morreu, se eu aguentar. Se não aguentar, não se pensa em jogar no campo, tendo um campo... Porque aqui Pernambuco não tem, nem vai ter, nem tão cedo, no interior, assim, um estado nesse nível. Juazeiro, o que se fala, e já foi uma conversa que, inclusive, eu tive especificamente sobre esse tema com a equipe da diretoria de operação de jogos do Ceará, é que o custo para mandar um jogo em Juazeiro é muito alto. Assim, em Brasileirão tem a questão das passagens e CBF floresce, mas Campeonato Cearense não. Então, o deslocamento seria ou um deslocamento por terra, bem longo, ou um deslocamento aéreo pago pelos clubes. Então, assim, o Ceará teria que custear hotel, custear voo, então não teria como ir no mesmo dia. Se o Ceará não partisse tudo sozinho, numa dessa, o cara conversa com as prefeituras, nossa pré-temporada vai ser aqui, vai ficar hospedado aqui. Foi justamente isso. Foi justamente isso que ele falou. Tem três ali, né? Tem mais de três coladas ali, né? É, foi justamente isso que ele falou, que seria inviável diante de uma contrapartida do poder público municipal, que no momento, na época, a sugestão que surgiu foi para fazer uma pré-temporada lá, para mandar alguns jogos lá por ano, para chamar a torcida, porque o Ceará tem loja oficial em Juazeiro do Norte, em shopping, o Ceará tem essa perspectiva de expansão do sócio-torcedor para o interior. Então, assim, era interessante que se fizesse isso, se privilegiasse o sócio de lá, mas eles sempre argumentaram essa questão de logística e custo, né? Que aumentaria muito. Eu acho que o PV aguenta, porque é um gramado bem novo, assim, pouquíssimo utilizado. Tem a questão da quadra chuvosa, que vai começar agora. Ontem, antes de ontem, foi uma chuvazinha bem pesada aqui em Fortaleza. Não sei como é que vai ficar isso. O governador, essa semana, sinalizou, que disse que já deu uma determinação, que o campo do Castelão tem que estar liberado para o primeiro jogo de Fortaleza na Libertadores. E se tem isso... Se tiver o Fortaleza, vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Já foi feito o primeiro corte na grama do Castelão. Agora, assim, existe um prazo, né? E agora vai começar a quadra chuvosa. Existe um prazo ali para março, mais ou menos. E eu não sei se essa antecipação tem prejudicar alguma coisa da grama, mas eu acredito que não. Acho que é uma antecipação até justa e necessária. Eu acho que o PVzinho aguenta. O povo gosta do PV. O PV é um estádiozinho muito simpático, assim. Eu estou doido para votar para o PV. Um momento de saudade. É aquele estádiozinho de quintal de casa mesmo, assim. Bonzinho demais. Mas essa Arena Romerão aí é fantástica também, né? É, cara. É o que mais você falou. A Arena vai ter isso aí. Eu estive lá pouquíssimo antes de inauguração. Pouquíssimo tempo antes de inauguração. Passei por lá, fui a trabalho e passei. O estádio por fora é muito bonitinho, cara. Fachada, assim, é um estádio muito bom. É o melhor estádio do interior do Nordeste. Se eu não me engano, ele tem 15 mil de capacidade, assim. É um estádio bem bacana. Agora, se a questão do público é o seguinte. Fortaleza estreou com 16 mil pessoas. E, assim, a resposta do torcedor do Ceará nesse jogo no interior mostra que, de repente, essa pode ser uma contrapartida que talvez não valha muito. Mesmo tendo torcida lá, mas não tendo uma torcida para que corresponda, sei lá, 50% pelo menos do que seria o jogo no PV. No Castelo não se fala, mas no próprio PV. É bem provável. É um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos... Só não pode ignorar. Exatamente. Tendo um estádio desse. E outra, não é um estádio desse, Lucas. Numa cidade sem torcida, sem apelo, ou um estádio muito bom numa cidade que não tem uma grande população. Isso até acontece. Existem cidades que têm estados enormes, mas a cidade não é tão grande. Nesse caso, é um estádio nesse nível no maior ciclo de população, demográfico, do interior do Ceará. Porque não é só Juazeiro. É Juazeiro, Crato, Barbalho. Eu até brinquei em São Velho. Em São Velho está um pouco mais embaixo. É aquela região do Cariri. Deve ter, sei lá, 450, 500 mil moradores. Com shopping, com aeroporto, com voo comercial regular. Enfim, e tem um estádio desse à disposição. Então, pô, tem muita gente lá para você conseguir converter para o seu lado. E fica certo, se não fizer isso... E quando eu falo Flamengo, não é só o Flamengo, não. Eu falo Flamengo para simbolizar. É esse perfil do clube de outra região. Tendo esse estádio agora, se o Ceará não fizer isso, um Flamengo fará. Quando eu digo justamente pode ser outro. Qualquer fara. Por que dizer ao meu irmão? Esses jogos que hoje em dia... Ah, vende, não sei o quê. Cara, o Campeonato Carioca... Não vai ter Campeonato Carioca, não sei lá. Não é isso, não. Isso eu estou dando a dizer. Campeonato Carioca, o cara joga lá em Cariacica, volta em Grécia. Num jogo desse aí da Série B... Porra, até vetaram as inversões. O Vasco foi jogar lá em Manaus. Teve jogo com 40 mil pessoas na arena. Foi Guarani e Vasco na verdade. O Guarani que levou para lá. Então, assim, esse estádio agora, ele entra nesse mapa para outras equipes, que os cearenses aproveitem. Porque se antes não tinham o antigo, o Romeirão era cansado. Esse agora, meu irmão, é para ser aproveitado. Primeiro. Primeiro mesmo. Muito bom. Bom, maestro, agora um ponto aí desse jogo. O Lucas está falando aqui, o Lucas Faria, né? Lucas Vilioso e Vilios. São cerca de 600 mil habitantes. Enfim, mas 500, 600 mil está naquela faixa. Exatamente. É mais do eu aí. Um ponto importante aí, maestro. Deixa eu só, antes de assinar o maestro. Léo, eu acho que o teu microfone está dando uma... Não sei se é ele batendo na camisa assim, mas está como se fosse um... Acho que agora deu uma melhorada. Agora está só você e nosso querido João de Andrade Neto aí. Os grilos que me acompanham aí na bolsa. Aqui tem jeito... Não, aqui é porque eu estou em Fortaleza, eles vieram junto também. Está em Fortaleza, né? Eles vieram junto também. Eles lhe seguem. Nosso João de Andrade Neto. Mas, maestro, o que eu ia pontuar aqui, a importância, assim, de... Enquanto há essa indefinição, o Ceará, esporte em clube, não pode ser punido, né? E Vina vai sendo utilizado. É importante que ele seja utilizado. Vai sair, não vai, não se sabe. Mas, vai colocando para jogo, vai colocando que é importante até para... Vai que ele vai ficando e fica, e faz uma grande Série B, né? É um cara que tem um nível acima do nível da Série B. Então, se ele ficar, é bom. Se ele for jogando, ele vai ganhando cancha, e pode ser vendido, pode ser negociado, uma coisa boa para o Ceará. Só tem que ganhar, né? Léo, me corrija que você falou naquele dia que o contrato previu a redução do salário de Vina, não era... Caiu para quanto? Isso, foi. Era o que se falava, o que se fala aqui, assim, os contratos do Ceará não são divulgados, mas foi informação... Se não me engano, foi do Danilo Queiroz, repórter, que retornaria ao padrão, ao primeiro ano de contrato. Gira na faixa de... Especula-se 350, 380 mil. Pronto. É isso que eu ia dizer, porque o outro era 500, eu sei lá quanto que era, e 350 mil. 350 mil. 350 mil é mais do que a Folha do Santa Cruz. Muito mais, aliás. Muito mais do que a Folha do Santa Cruz. Como começou na previsão de 250, uma classificação da Copa do Nordeste, talvez queira agora uns 300. Enfim, e Vina sozinho tem esse valor. Como é que não vai utilizar... Meu irmão, nesse caso, nesse caso específico, não é só um jogador que é caro, e é o que já acontece em outros clubes, não é um jogador caro, que virou um... E não rende. É um jogador que fez um contrato muito ruim dentro do clube. A galera deve ter percebido aqui que existem essas figuras aqui que eu estou falando. Fez um contrato muito ruim dentro do clube, e que você não utiliza porque o cara não rende. O cara não é um grande jogador, mas tem um salário altíssimo. Não é o caso. É um cara que rende no Ceará e tem um salário altíssimo. Nesse caso, até que o Ceará consiga uma solução, e talvez a solução não seja vinificada no Ceará, porque jogar a segunda divisão com os contratos próximos aí, um jogador de 380 mil reais vai ser muito puxado para o Ceará, tipo, muito puxado mesmo. Proporcionalmente, o Ceará está pagando mais a Vina na segunda divisão do que pagava ele na primeira divisão. Muito mais, aliás. Porque se ele ganhava 500, com o Ceará tendo 100 milhões de orçamento, com 70 milhões de só televisão, cai agora para 10 de televisão. Então, assim, proporcionalmente, Vina virou um jogador muito mais caro para o Ceará em 2023. Não estou falando, estou usando a palavra proporcional, absoluta. Obviamente, o salário dele seria maior, sobretudo se viesse ficar na primeira divisão. Mas, nesse caso, tem que ser utilizado. Eu acho que o Ceará, não sei se o Ceará vai permanecer com ele. Seria óbvio que permanecer, sim. Se tiver capacidade financeira para isso, ótimo. Não sei se vai ter ou se vai ter no limite para ter. Porque, veja só, é um jogador que só ele, 3 milhões, 716, 4 milhões, mais de 4 milhões e meio, ainda tem o 13º, quase 5, fora bicho, quase 5 milhões de reais. Só com o Vina no ano. É muito dinheiro, porra. Assim, meu irmão, multiplica aí, 13.3, que seria o 13º e mais os 30% das férias. É mais ou menos assim, calma. Pega o seu ladrinho, multiplica por 13.3, 350 vezes 13.3, é mais ou menos o 380, o valor que o Léo falou. É muito dinheiro. O orçamento do Ceará não saiu ainda. Na verdade, está todo mundo errado nesse ano. Esse ano, ano passado, 15 de janeiro, a gente já tinha abordado isso no podcast com o orçamento de todos os principais clubes do Nordeste. O único que não tinha feito era o Santa, que ainda tem uma vaga ideia, mas todos os outros já tinham saído. Nesse ano, até agora, que eu tenha visto, só saiu do Fortaleza, que é dos 200 milhões, é um valor altíssimo. Todos os outros, ninguém nada. O Ceará foi rebaixado, já era para ter saído. O Sport ficou na segunda divisão, era para ter saído. O Nalto caiu, era para ter saído. O Santa, que não teve ano passado, já era para ter tido. O Bahia, que foi comprado pelo Cito, acho que já tinha tempo para ter colocado. O próprio Vitória, que subiu de divisão, apesar de todas essas mudanças que alguém pode justificar, que ainda não tem um contrato, mas é a previsão. O orçamento, você não está assinando, se isso aqui não acontecer, acabou o clube. Não é isso não, mas você tem que ter uma previsão, faz parte, inclusive, da licença de clubes da CBF. Ela exige que anualmente você divulgue os orçamentos. Não sei exatamente até que período. Mas, só a fortaleza que eu saiba, que eu tenho conhecimento que fez isso até agora, então não dá nem para saber como será o Ceará de 23. É ruim dizer isso, porque a gente não sabe se o Ceará de 23, eu posso estar muito atrasado do que estou falando aqui, mas como eu não vi esses dados até agora, eu não sei se o Ceará de 23 vai ser um clube que vai ter menos de dinheiro do que ano passado, certamente. Ano passado foi um clube de 150 milhões de reais. Não sei se vai ter 100 milhões esse ano, não sei se vai ter 90, 80. Eu sei que vai ser muito menos, isso dá para cravar. Não tem como não ser muito menos. A receita da televisão na primeira televisão que era 60, 70 milhões vai cair para, é como eu falei, 10. O contrato não está nem assinado. Eu estou estimando. Do ano passado foi 8, né? Eu estou estimando 10 porque vai ser um novo contrato. Como vai ser um novo contrato, vai. A oferta da Globo foi 2,8. Veja só. 2,8. Esse contrato, essa oferta da Globo, muita gente acabou pegando essa leitura de uma forma que eu considerei equivocada. Porque foi a Globo, esse valor, se o valor foi esse, foi por uma plataforma. O contrato de 8 ano passado, a Globo tinha direito de todas as plataformas. Ela tinha direito de passar na Globo, o Grupo Globo, passava na Globo, na TV aberta, no Sport TV e no Premiere. Isso dá para cravar aqui. Não é 2 milhões e meio por todos esses sinais. Não é. Porque se for, a concorrência vai levar. Porque se fosse por isso, o SBT... Opa, meu amigo, está muito barato. Dá para buscar essa segunda divisão aí. Então, isso aí, de repente, é a Globo fazendo a oferta por um sinal. De repente, pode ser da Azon ou o próprio Premiere novamente. O Pay Per View pode ser... A Globo, de repente, pode ser 2 e meio só para, de repente, só quer o Pay Per View. De repente, o SBT pode ter aberto. Então, as negociações estão rolando e dificilmente a Globo vai pegar todos os pacotes como foi até 2022 no último contrato. O que dá para dizer é que não é 2 milhões e meio por todos os contratos. Isso não vai. Porque se for assim, se fosse... É melhor o clube fazer sozinho. Então, deixa eu sozinho aqui que no Atlético Paranense faz. Porque 2 milhões e meio aqui, eu arrumo aqui... É melhor até... É que negócio... É melhor não ter do que ter esse 2 milhões e meio. Isso é uma merca. Vamos jogar 38 partidas, 2 milhões e meio. Não dá... 100 mil reais por... Estou falando uma conta do E. É. Não dá 100 mil reais por jogo. Estou fazendo... Estou viajando na meia. É isso mesmo. Não dá 100 mil reais. Não dá 100 mil reais por jogo. Então, isso não vai... Esse valor... Eu acho que... Não sei se esses 2 e meio, mas eu tive que ter um valor muito baixo, mas é por uma plataforma, por um sinal e é uma proposta. Ninguém aceitou. Porque a recorde pode chegar... O clube trabalha para fechar o valor até abril e maio. Isso. Tanto que até essa questão sobre o Vina, o clube tende a adiar para abril, maio, que é mais ou menos quando vai ter uma noção do valor que vai ter disponível para a temporada. E até maio pode, de repente, estar fechado alguns pacotes. Porque, assim, pode estar fechado de aberta a fechada. Pode estar faltando pay-per-view. Como foi a Copa do Nordeste, faltava uma semana. Só essa semana agora saiu o pay-per-view. Ou seja, não necessariamente... Até maio, acho que, de repente, será colocar até maio para que todos os contratos estejam firmados. mas até lá podem ir saindo conta-gotas. Então, a gente está fazendo até, aprofundando mais essa análise da questão financeira, porque não dá para saber, já que ninguém do Ceará falou, quanto o Ceará tem hoje de receita. Mas o que dá para saber, e Samuel até fez o cálculo aqui do 3.3, deu 4 milhões e 700 mil reais. é que Vina é um jogador caríssimo para o Ceará em 23. Então, se Vina não for utilizado, aí o Ceará vai estar cometendo uma loucura. O Ceará tem que utilizar esse jogador. E não pode colocar um cristalzinho para ter medo, de repente, de jogar o seu lesionado. Não pode ser dessa forma. Um jogador desse valor, com o contrato assinado, com o clube tendo capacidade, até onde se sabe, se o Ceará tem capacidade para pagar, tem que utilizar. Se arrumar uma situação econômica melhor, ótimo. Nesse momento, vendo de fora, vendo de fora, eu imagino que talvez seja o destino. Porque esse valor para a segunda divisão, para um clube do Nordeste, gastar quase 5 milhões de reais num jogador, eu acho que o esporte paga isso com o Sabino é uma loucura. Infelizmente, fez o contrato, vai ficar mais caro se fizer o destrato. E para o azar do esporte, ninguém quis saber. Assim, nessa forma. Um contrato muito alto, acabou ficando jogado um pouco... Enfim, o outro zagueiro ficou melhor, no visual, ele parece um pouco acima do peso e o esporte acabou não tendo um clube que pagasse esse valor que o esporte paga. Eu não sei, um valor do salário mais alto do clube. Então, nesse caso, o esporte teve que resolver. O jogador é titular. O jogador é titular. Então, Vina precisa ser titular. Precisa ser titular, assim, rendendo claro, mas precisa ser utilizado. A leitura onde não se utiliza Vina não faria o menor sentido. Perfeito. Léo, e aí, desse time, o que a gente tem de cara de time titular já do Ceará? O que é que pode ter de mudança para frente aí? Jogadores que ainda não estrearam. Como é que você vê a montagem que o Mourinho vai fazer nesse time a partir daí? É uma estreia de temporada. Muitos dos titulares estavam aí, estavam jogando hoje. mas é um time que ainda está em montagem, está em processo de reformulação, né? Quando você muda de divisão, você precisa de uma reformulação grande. Nesse caso do Ceará da A para B, muita gente vai embora, os salários ficam caros como o Divina, por exemplo. Então, muita gente chega e o que é que tem de titular e o que é que tem de mudanças a serem feitas para você ter o Ceará ideal desse início também, né? Não estamos projetando o Ceará ideal nem da reta final da Copa do Nordeste e tal, muito menos da Série B. Mas desse início, se esse já é o ideal, está perto, o que é que falta? A gente teve algumas confirmações, como por exemplo que a zaga realmente é lenta e a tendência é que o David Ricardo assuma uma das posições, não tem como os dois jogadores já de mais idade, mais experientes, mais pesados e precisa contratar. para a zaga, é um fato. A não ser que o Lacerda, mas o Lacerda também tem esse perfil de ser um pouco mais lento, o Ceará precisa de um zagueiro mais rápido, mais ágil para complementar essa dupla de zaga. Eu acho que os dois jogando juntos sai bem complicado, isso é uma confirmação que a gente teve no jogo de hoje, apesar do adversário não levar ao perigo. O Ceará precisa de lateral direito, o Michel Macedo é um jogador que pode realmente assumir a titularidade dessa temporada, é um jogador com bom nível para a Série B, para as competições. Agora, se lesionou hoje novamente, já precisaria de uma peça e eu acho que essa lateral direita precisa de mais atenção ainda. O Danilo Barcelos, eu acredito que quando vai entrar, vai entrar em forma, vai avançar na temporada, vai ser realmente o titular, mas o William Formiga entrou e entrou bem. Agora, no meio campo, o Ceará formou hoje com o Kaique e com o Richardson, e o Kaique foi um nome que agradou muita torcida com o volante ali, eu acho que ele tende a agarrar essa posição e quando o Arthur Rezende entrou, agradou mais que o Richardson. Deu uma qualidade maior de passe e se o Richardson não retomar o ritmo rápido, ele fez uma temporada muito abaixo em 2022 e como ele está treinando há mais tempo, a expectativa é que ele entrasse em melhores condições, já mostrasse algum futebol, que a gente tivesse a esperança que em uma Série B com o nível mais abaixo ele pudesse render diferente de 2022, mas seguindo como a gente viu hoje, pode ser que o Arthur Rezende compõe do lado do Kaique. O Janderson é um jogador que acabei levando muita fé na contratação e hoje respondeu assim, foi o melhor jogador em campo. O Jean Carlos também, muito interessante, deve assumir aquela posição, hoje o Chay não entrou, hoje o Ceará não teve o Luvanor também, o planejamento do clube e foi uma conversa inclusive entre o atleta, o departamento físico, fisiológico, etc, pediu 10 dias para a preparação. Vitor Gabriel não deve ser titular apesar do gol hoje, mas acho injusto cobrar porque assim, é o centroavante, é o único centroavante do elenco, a bola que teve ele guardou e não comprometeu, mas Caio Rafael, garota base, eu acho que está ali realmente de forma temporária, acho que aquela posição deve ser ocupada pelo Luvanor, sentiu o peso da estreia e acredito que não deva seguir aí como titular depois que o Luvanor entrar em tampa, agora o time precisa de um centroavante urgentemente e hoje a gente já viu algumas caras que devem ser titulares, eu acho que esse meio campo aí com o Kaique entrando mais uma peça, o Guilherme Castilho entrou hoje, também entrou bem, fez um gol de pênalti, é um jogador que não se justifica, é uma contratação da história do Ceará e entra treinador, muda treinador, entra treinador e o cara continua sendo reserva, e sempre quando entra, entra bem, é uma coisa que precisa se explicar, entre as coisas aí que são meio obscuras no Ceará, mas assim, o mais importante de hoje que eu vi é que o Mourinho demonstrou que ele tem realmente uma ideia do time, que ele realmente já conseguiu enxergar o elenco, inclusive nas próprias modificações das peças, nas mudanças, quem ele usou, quem ele afastou e claramente a contingência de colocar o Vina como falso 9 não era uma ideia dele, realmente foi algo que a falta de camisa 9 que levou ele a isso, mas tirando esse contexto, eu acho que ele está enxergando o time muito bem, para esse primeiro momento, por pouco tempo de treinamento que teve, é uma... deixa o torcedor otimista, a própria mudança, o timing das mudanças deixa a gente esperançoso. Quer fazer um podiozinho rápido aí, Léo? Você já passou por muitos nomes e tal, mas enfim, só para deixar já registrado os melhores e os piores do Ceará nessa estreia da temporada, Léo? Eu, em terceiro, colocaria o Jean Carlos, eu acho que foi bem, mas ali, terceiro, em segundo, ali brigando, só coloco o Kaique ali na frente dele pela falta de expectativa, assim, eu não esperava realmente que fosse um jogador que chegasse já com conhecimento mais assim, chegou, vestiu a camisa e parece que já estava no clube, assim, muito mais que o próprio Richardson que já jogou três anos aqui, voltou, já estava ano passado, eu acho que coloca o Kaique por esse fator, o Jean Carlos já tinha muita expectativa sobre ele, mas ele correspondeu às expectativas, acho que foi uma boa partida, foi muito bem, segundo, coloco o Kaique, e o melhor da partida para mim foi o Janderson, com aquele falta de ritmo ali na última decisão no primeiro tempo, mas no segundo tempo consertou realmente, foi o melhor da partida assim, com certa sobra, inclusive foi eleito da transmissão como melhor da partida e eu concordo em gênero no meu grão, e os piores? Tem piores não, Vitória de 5-0? Tem, 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 tem demais, é, cara, o Danilo Barcelos em terceiro, acho que sentiu o ritmo ali, mas dá para apontar como pior, independente do motivo aí, da justificativa para ele ter sentido aí, mas acho que ele foi bem mal hoje, em segundo, o Igor, lateral também, esse também que não se espera nada, e o pior, eu achei o Caio Rafael, assim, um garoto da base, eu acho que ele sentiu o peso da estreia, foi muito mal, errou no um contra um, errava no passe, errava no posicionamento, mas é um jogador que fez uma base bem feita, assim, é um jogador que está fazendo essa transição, acho que vai ter tempo, eu acho que com esse campeonato cearense, ele vai ter oportunidade de aos poucos ir se entrosando, espero muito, torço muito por ele, mas hoje ele foi mal, errou bastante no jogo, dá para fazer esse podinhozinho mesmo.